Até que enfim, como escrito por Anubis do Livro dos Mortos, eu, Kamun-Ra, regressei. Hora de iniciar o meu plano de governar o mundo. Só vai demorar um segundinho porque o meu pé está dormente. Acorda, Ben, acorda. Eu não entendo que pare de formigar. Ah, o que é isso? Polícia da comida? Múltiplas violações? Vão me fechar? De volta para a cadeia? Cadeia, 3 quilômetros. Tenho 978 anos e sinceramente não tenho muitos anéis sobrando. Posso ficar aqui, apodrecer, pegando o sol de outro? Ou posso ir com você e participar de alguma coisa importante? Alguma coisa incrível? Eu não sei o que dizer, a não ser... Obrigada. Está sendo muito corajoso fazendo esse sacrifício por nós. Então, manda ver no machado. Tchau.